Depois de ter pego todas as espadas aqui do Memecia, eu aceitei outro desafio de pegar todos os acessórios. Esses acessórios aqui eu peguei quando eu estava já pegando as espadas e droppou esses acessórios. O mais raro que eu tenho é esse Noob Friend aqui, né? Que ele é lendário, né? O mítico, não sei como pode falar isso daqui. Eu vou atrás e vou do mais fraco, galera, acessório até o mais difícil, né? O mais forte aí, o mais difícil pra pegar, galera. Então, já deixa seu like e se inscreve no canal e compartilha pra um amigo aí, galera, esse vídeo aí pra ajudar ele porque eu vou ensinar vocês a pegar os acessórios todos juntos, galera. Então, bora pro vídeo! E o primeiro acessório, galera, que é muito fácil de pegar, é aqui na linha inicial, que é o Prop Head, né? É esse daqui, eu já peguei ele, ó. Que é esse aqui, ó, Prop Head. E pra ele que vocês verem, ó, fica com a cabeça aqui de um gato, né? E ele fica por aqui, galera, ó. Pera aí, aqui, ó. É só você matar esse gato aqui, galera. Ah, e eu falei que ia fazer um desafio nesse vídeo, galera. Eu vou usar a melhor fruta aqui, que é a fruta da Doggy, galera. Isso mesmo, eu comi ela, não usei ela ainda. Vamos ver como que ela é. Comi aqui. E é o seguinte, galera, é só você vir aqui e matar esse gato aqui, galera. Matando ele, você tem a chance aí de dropar a fruta. A fruta não. O item, né? O acessório, galera. Muito fácil, tá? E bora pro próximo já. Se você quer ver vídeo rápido aqui de mostrar itens, é aqui mesmo, galera. O outro aqui, próximo item, é esse cabeça aqui, galera. Cabeça de Doggy aqui, ó. Egg Doggy. Cabeça de ovo. Cadê? Bem ali, galera. É bem aqui. Nossa, bora de moto. Mano a Doggy, cara. É esse aqui, galera. É só você vir aqui e matar ele também. Porque ele tem aqui e dropar esse item, tá bom, galera? E vai dropar aqui o Egg aqui, Doggy. Beleza? Agora, vamos pro próximo, galera. Que é nesse mapa aqui, galera. Ó, vamos lá. Que é o Susface, ó. Deixa eu colocar aqui minha espada da porta, o que? Ela é melhor pra me transportar pra esses lugares aí, galera. Vem aqui, ó. Que é o outro aqui, que é a Susface, que fica na Snow aqui, galera. Nesse lugar aqui, ó. Vamos pegar com esse boss aqui, galera. Ele também dropa essa skin aí. Essa skin acessória, no caso, né? É um bozinho chatinho de pegar, tá, galera? De matar. Deixa eu ativar aqui o Hakey. Matar ele rapidinho. E é ele que dropa esse Susface aqui, galera. Nem mostrei o outro pra vocês, né? Pera aí. Ele dropa essa cabeça de ovo aqui o outro, né? O Egg. E agora esse daqui dropa esse Susface aqui, galerinha. Vem como eu vi que bonito. Que bonito, que bonitinho, meu Deus. Que bonitinho. Sai fora. Então, bora pro próximo, galera. O próximo, ele fica aqui, ó. Na ilha do gorila. Beleza? Vai ter que matar esse boss aqui, ó. O gorilão que fica aqui, ó. E é fácil de dropar, galera. Dropei aqui também. Matando ele aqui, ó. Vou pegar a espada. Ele acabou dropando aí. E foi rapidinho, galera, também, tá? Aí ele vai dropar esse bananão aqui, ó. Que fica nas suas costas. Olha lá ele. Tá doido? Vai pra lá, meu. E vamos pro próximo acessório, galera. O próximo fica aqui, ó. Na ilha do deserto, ó. Sand Island. E você vai pegar ele matando esse triângulo aqui do... Bom, acho que é o Obama, né? Obamid. Só você matar ele aqui, galera, também. Não é muito difícil de matar ele, tá? É óbvio também que eu tô no level máximo, mas eu matei ele, galera. No level do Tamanental, né? A gente dropou ele de novo. Obamid ali em cima. 10% de chance, galera, ó. Eu vou ter 2? Será que eu vou ter 2? Ah, não fica 2 aqui, não, ó. E dropa esse item aqui, galera, ó. E aí fica na sua cabeça aí, beleza? E muito fácil de pegar. Você viu que eu peguei aí de primeira ele, galera? E vamos aí pro próximo. Que fica nessa ilha aqui, galera. Vamos lá, ó. Fica na ilha aqui, Muay Island. Bora lá. E fica aqui, galera. Nessa cabeça aqui de Muay aqui, ó. E ele dropa também esse item que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu matar ele aqui pra gente se vai dropar ele também aqui de novo. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Mata. Toma, toma. Uma sequência. Toma aqui. A Doga, a Doga é da hora, galera. Gostei, gostei. Mas quando ele tá assim, ele rebate os seus golpes. Pronto, galera. Não veio nada aqui, mas... Meu, eu peguei ele, galera, quando eu tava pegando a espada do Noob, né? Vocês sabem aí se vocês viram o vídeo. Se não viu o vídeo anterior, dá uma olhada aí, tá? O vídeo tá da hora. Eu mostrando pra como pegar todas as espadas aí, galerinha. E é isso. Ele vai dropar essa Muay Face aqui, galera, que eu já tenho também, tá? Tamanho. Esse nariz aqui. Parece o meu, hein? Meio avantajado aqui, galera. Você é doido. Agora nós vamos atrás de um acessório que eu não tenho, tá, galera? Que vai ficar nessa ilha aqui do Mr. Beast, galera. Tem, ó. Um acessório aqui que eu não tenho ainda, tá bom? Que é desse maninho aqui, ó. O Rick Raleigh. Tá bom? Vamos tentar matar ele aqui rapidinho. O que é isso, rapaz? Vamos ver aqui. Toma, toma, toma. Acho que eu vou pegar outra espada pra ser mais rápido aqui, galera. A espada aqui, ó. Acho melhor aqui, hein? Essa porta aqui. Toma, toma. Toma, vamos ver, galera. Você vai dropar aqui. Vamos, venha, venha. 10% já consegui de primeira, meu. É muita sorte. Só quem é inscrito consegue assim de primeira, galera. Só isso. A oportunidade é isso. Se inscreve no canal e deixa o like aí, galera. Vamos ver como que é esse acessório. Aqui. Nossa, ele fica no ombro, galera. Que legal, mano. Eu venho aqui como ele fica, ó. Que legalzinho. Minha cara aqui com o que tá. É doido esse cabelo aqui, hein? Acho que eu nem piti o cabelo hoje. É doido. Então bora lá, galera. E o outro acessório fica aqui nessa ilha também, que é o no Beaster Beast, galera. Vamos lá. Cadê, cadê? Cadê o Mr. Beast? Onde você tá, Mr. Beast? Ali, ó. Aqui, ó. Do Mr. Beast, galera. Que é esse acessório aqui, ó. Vou começar a dropar aqui pra vocês verem aqui, ó. Olha, ó. Que é esse acessório aqui que eu já peguei aqui. Quando eu tava farmando aqui, galera, pra me subir lá no 2400 e acabei pegando ele. É muito estranho esse acessório, tá? É o Mr. Beast, galera. Ele é forte, hein, galera? Tem que tomar cuidado que ele é um pouquinho forte, tá? Então, tenho certeza aí que você vai conseguir um levelzinho. Mas pra essa espada aqui, ó. Ele não dá nem pro cheiro, viu, galera, tá? Cadê ele? Cadê ele? Tchau, Mr. Beast. Tchau, Mr. Beast. Se ele dropa de novo. Tem uma coisa que eu não peguei dele ainda não, que é o item, galera. Não peguei o item ainda não. Mas quem sabe eu faço um vídeo pegando os itens aí, que é a bag money, eu acho. Não peguei ainda. Tá? Mas esse aqui é o acessório do Mr. Beast, tá? Que é aquela cópia do Mr. Beast, mano. Muito louco e diferente aí. Fica nas costas aí. Você andando fica assim. Beleza? E bora aí, galera, pro próximo item que ainda não peguei também, hein? Vamos lá. Esse próximo item, galera, fica aqui nessa ilha aqui, ó, da abóbora, ó. Abóbora Slend aqui, hein? Beleza? Cadê, ó? O abóborão ali, ó. Tá? Eu tenho que invocar ela. Pra invocar ela, galera, aqui, ó, nessa parte aqui do frame altar, você precisa de frame orb, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma frame orb aqui. Ó, eu tenho uma frame orb, ó. Pra conseguir essa frame orb, você vai ter que vir aqui, ó, e matar essas caveiras aqui, tá bom? Essas caveirinhas aqui que dá a frame orb. Se você tá aqui de logia, né, que é a fruta da massa, também funciona aqui, ó. E você consegue pegar essas frame obs aqui nessa parte aqui, tá, galera? Deixa eu ver se vai dropar alguma aqui. A chance dela é grande, galera. Eu não sei porque não veio aqui de primeira, tá? Bora lá, ó. Vamos ver se vai vir. Não veio. Não posso gastar minha sorte também, não. Eu quero que venha minha sorte ali na casa ali da abóbora ali que eu não tenho ainda, tá, galera? Aí, ó, veio aqui uma frame orb, tá vendo? Ó, 5% de chance. Não, não é grande chance não. Eu pensei que era grande, hein? Faz 5% de chance. Você vem aqui, spawna ela ali. Deixa eu colocar a espada melhor, tá, galera? Que essa daqui já é um pouquinho mais forte. Então, bora lá, ó. E aqui a... O negocinho lá de fruta que é loginha não precisa não, embora não, viu, galera? Deixa eu ver se eu tenho esse item. Eu acho que eu não tenho. Eu tenho a espada. Eu peguei a espada aqui, né? Não tem acessório. Não, não tem esse acessório, não. Nossa, peraí. Que susto. Mas será que eu tenho? Mas eu não. Eu tenho a espada. Eu peguei dele, né? Vamos matar aqui. Vamos ver, galerinha. Se vai vir. Vamos ver, galera. Tô quase matando a primeira vez aqui. Vamos ver se vai vir alguma coisa aqui, galerinha. Ai, não veio, galera. Não veio, mano. Vamos lá, então. Vou colocar aqui de novo. E bora lá. Vamos ver se eu mato aqui, galera. Mais uma vez, ó. Se eu conseguir. Opa. Ah, não. Não consegui. Eu peguei a missãozinha ali. Então vamos aqui farmando, galera. Eu vou ficar tentando aqui até conseguir, beleza? Bora lá. Pensei que tava gravando, galera. Não tava, galera. Chamei a tropinha do Bagunça aqui, ó. Os inscritos lá no Discord. Se você não discorda ainda, entra no Discord se precisar de ajuda aí. Uma MC, tá, galera? E um Bloxfoot também. E é o seguinte, galera. Consegui aqui. Mas eu pensei que tava gravando. Não tava, galera. Tá? Aqui, ó. A cabeça aí, ó. De abróbora. Tá? E agora o próximo, galera, que nós vamos pegar. Eu também não tenho ainda. E é muito difícil de vir, galera. É o... Aí, ó. Muito obrigado. É nóis, mano. Tamo junto. Tá, galera? Aqui é o... No... Among... É, caramba. No Among... Sus, galera. Sus Among. Sei lá, galera. Nós temos que pegar lá, beleza? A galera tá pensando... A galera tá doida. Ele tem... Acho que tá tentando pegar também essa abóbora. Tá? Agora vamos lá. Pegar o do Among Us, né? No Sus Land. Vamos ver aqui, galera, ó. Vou colocar aqui a minha esporta. Vamos chamar já a galera pra cá já também, galera, ó. Vamos ver aqui, ó. É bem aqui, galera. Leve 1.700, ó. Aqui. Nós temos que fazer o que, galera? Pra pegar esse, galera, ó. Tem que vir aqui, né? No Sus Altar e precisa de Sus Orb. O que que é essa Sus Orb, galera? É aqui que nós pegamos ela, ó. Com esses... Aqui, ó. Matando esses bichinhos aqui. Nós pegamos ele. Já invocaram lá, tá, galera? Vamos, ó. Mas vou tentar pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aqui nesse também conta e naquele ali também conta, galera. Nos patinhos também dá pra pegar também, tá? Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês como que ela é. Eu acho que eu não... Eu tenho. Eu não lembro se eu tenho. Eu acho que eu tenho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Itens. Cadê? Itens. Aqui, ó. Sus Orb. Aí você matando aqui vai dropar essa Sus Orb. Aí depois você vem aqui nesse portal aqui, tá, galera? E vem enfrentar ele, ó. Olha lá. Ele aqui, ó. Você aperta aqui, né? Invoca ele aqui, tá? E enfrenta ele ali. Deixa eu tirar o sangue dele aqui. E os inscritos são insanos, galera. Eles não vão deixar mostrar ele, não, galera. Então, que ele é que os inscritos iam dar bagunça. Matando ele, galera, tem a chance de dropar aí, né? O acessório. Vamos ver se pensou dropar de primeira. Não, galera, não dropou. Vem aqui, ó. Eu apertei de novo, ó. Tá vendo? Apareceu ele, ó. Vambora. Eita, que eu apertei aqui. Deixa eu colocar outra espada. Vai me arrancar mais um pouquinho de sangue. Então o pessoal vai deixar eu tirar sangue dele, não. Pera aí, pera aí. A Purple Katana, né, galera? Vambora. Que bagunça é essa, galera? Purple Katana. Peguei outra Purple Katana, galera. 5% de chance de vir ela. Tá, ó. Eu tenho aqui, ó. Purple Katana. Peguei outra dela. Não quero ela. Eu quero o acessório. É dele que nós vamos pegar, galera. Consegui, galera, ganhar aqui, mano. Ufa! Meu, de novo, galera. Não tava, meu... Não gravou na parte que apareceu ali em cima. Mas tá aqui de prova que eu ganhei aqui, tá, galera? Aí, ó. Ganhei ele aqui agora. Beleza. E agora vamos pra um dos mais difíceis, galera. Que é na raid. Pra nós ganharmos ele, galera. Cadê, ó? Ah, vamos aqui. Cadê o Apple? Vamos pegar aqui. E vamos lá pro negócio do Meme Beast, galera. Meme Beast, ó. Do Mr. Beast, galera. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Mr. Beast, tá, galera? E vamos fazer a raid, galerinha. Sim, mano. Esse é um dos mais difíceis de pegar, tá? Porque... E demorado por causa da raid. Então, com meus inscritos aqui, não vai demorar tanto pra nós pegarmos assim, galera. Tá bom? Porque eles vão ajudar na raid. Vai bem mais rápido, tá bom? Mas nós vamos pegar o quê, galera? Chegar até o boss, que é o gatinho. Tá? E quando chegar no boss do gatinho, nós temos que pegar aqui e dropar esse item que tem 5% também de chance de drop, galera. Acho que é o mais difícil de todos e o mais demorado é ele. Ó, vamos passar aqui nas raids aqui. Quando chegar no boss, galera, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, galera. Ele vem na raid 5, tá? É esse gatinho aqui que nós temos que matar ele pra ele dropar, tá? O item, galera. Esse gatinho aqui, galerinha, é forte. Ele é até vidinha longa. Por isso que eu... Eu acho meus amigos pra nós ir mais rápido mesmo. Se perder aqui, nós acaba com a raid já. Foi um pouquinho... Eu acho que consegui? Não. Eu consegui, galera. Pera aí. Consegui, galera. De primeiro, velho. Olha aí, ó. Consegui, galera. O acessório, meu. O que faltava pra mim, galera? Só faltava esse acessório aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês um dos mais difíceis também pra pegar, tá? Pra acabar com a raid aqui, galera. Acabar aqui com a raid aqui rapidinho, galera. Pra mostrar o outro acessório pra vocês, beleza? Bora lá. O último acessório é aqui, galera. Na Moonwice. Começa por aqui, tá? Por quê? Você tem que vir aqui, né? E spawnar aqui. Spawnar um boss, né, galera? Que é o Evil Noob. Pra pegar esse item que tá aqui nas minhas costas, tá? Você, pra spawnar ele, você tem que matar esse Muay aqui, tá, galera? Que tá aqui, ó. Ó. Matar ele aqui rapidinho, ó. Matando ele, ele spawna aqui o Evil Noob. No Evil Noob, não. O Noob Red, galera. Que é esse item aqui, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, já usei, galera. Já usei o item. Eu vou esse matar ele mais uma vez, né? Eu vou spawna aí. Ai. Nossa, meu. Até transportei sem querer pra cá, velho. Pronto, cara. Spawnou ali, ó. Noob Red. Beleza? Você pegando o Noob Red, você vem aqui. Nessa parte aqui, tá, galera? Vai vir aqui, nesse daqui. E vai spawnar aqui. O Evil Noob, tá vendo? Spawnou o Evil Noob. Agora você pode entrar nesse portal aqui, tá? E você pode vir reto aqui com a sua fruta, galera. Voando do jeito que você quiser. Você vai reto, você vem aqui pra arena. Ali, tá, galera? Beleza? Você vai vir aqui na Lumbia Arena. Se você quiser pegar a missão aqui pra você ganhar ali, ó. Uns 300 mil, né? De XP. XP não, de money. Mas eu acho que eu dou com 2x money. Você também pode estar, que é baratinho aqui. E aí, galera, você vai matando ele aqui, tá? Ele é fortinho, tá, galera? Matando ele, ele dropa, tá bom? O item que é esse aqui, o acessório, né? No caso, que é o Noob Friend. E é o último item, galera. E é isso aí, galerinha. Espero que eu tenha ajudado você. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família. E curte, me segue se gostou. Tchau, tchau.